Fala gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tameuço falando aqui da RS453, Quinta Liga, Farropilha e Caxias do Sul. O tema do vídeo de hoje é qual a moto ideal para começar? Para quem está começando, quem está aprendendo a andar de moto, vai comprar sua primeira moto. E são muitas as opções, né? Desde scooters, motos pequenas ou motociclos, como chamam em uma classificação, por exemplo, Mabis, motos maiores e tudo mais. Mas tem muitos canais que já tocaram nesse assunto, estão tocando no assunto, eu propriamente nunca entrei muito num detalhe específico de qual a moto para quem está começando. E vou dar a minha opinião, como sempre, a opinião cada um tem a sua, então espero poder ajudar vocês e tudo mais. Pois bem, antes de responder a pergunta, geralmente existem algumas outras questões que devem ser alinhadas. É que você senta aqui na dúvida. Por exemplo, uma pergunta que eu vejo, os canais, olha, eu acho que se eu vir um canal perguntar isso, é, vamos lá, a dinâmica, a pessoa, chega, bah, Luiz, qual é a moto que eu vou comprar? Olha, eu estou começando agora e quero ter uma motinha e tal, qual moto? Pode ser qualquer moto, pode ser uma média cilindrada, uma grande, pode ser uma moto de qualquer estilo, eu posso comprar, por exemplo, uma custom, eu posso comprar uma big trail. Aí a gente faz aquela pergunta lá, pelo menos eu sempre faço perguntas antes de dar uma resposta, que é o seguinte, tu sabe andar de carro, né? É, parece um pouco estranho, mas não é, porque, explico, quem já anda de carro, já tem a dinâmica da embreagem, do acelerador, do câmbio e da troca de marchas para desenvolvimento da velocidade versus força. Quem não sabe nem dirigir carro e está começando com a moto, vai tirar carteira, sei lá, bom, então aí já diz muita coisa. Qualquer um pode aprender a dirigir uma moto com embreagem e câmbio, claro, só que o esforço, ele é maior. A segunda pergunta que eu faço, como é que está teu equilíbrio, tu andou muito de bicicleta, tu andava sempre, anda bem, mal é mal andou, andou só quando era criança e abandonou. Porque isso do equilíbrio tem muito a ver também com o restante das respostas, né? Feito essas duas perguntas, ainda eu faço uma observação, ou pergunto, caso eu não esteja falando pessoalmente com alguém, Vem cá, qual é teu peso, qual é tua estrutura corporal, força, sim, altura é muito importante, mais que o peso no caso da moto, a altura é fundamental. Aí, então, a partir dessas respostas, a gente pode começar a dar a resposta oficial. Posso começar com qualquer moto? Que tipo de moto tem que ser? Bom, vamos lá pessoal, para a galera, bem objetivo, tá? Para a galera que está aprendendo a andar agora, tem ou tem pouco equilíbrio, nunca andou, não sabe andar de carro, é uma combinação, tá? Isso você vai ter que ver na hora e é bem individual. Não tem carro, daqui a pouco é leve, não tem tanta força, o melhor mesmo é começar com uma scooter, ou uma bis, tá? Uma motoneta, eu vou falar de bis, tá? Pode ser a Krypton também, essa categoria denominada motoneta, que está entre o scooter e uma moto. Então, pense nisso, uma moto leve, então já é uma moto de média, cilindrada, já não fica legal, de alta, também não. A altura das pernas, o quanto você consegue pisar no chão é muito importante para quem está começando, isso é relevante também. Tá? Então isso já é, isola muita coisa. No caso da pessoa não ter um carro, não saber dirigir carro, nunca ter tido contato com câmbio, embreagem, se a pessoa curte, e daqui a pouco até vai tirar vantagem disso, tá gravando. Porque não uma scooter, uma motoneta, eu iria na scooter, uma scooter mais simples, né, de início de linha, ou de repente até, eu não vou entrar em questão de nova ou usada, tá? Só da categoria da moto, ou até realmente uma PCX, tá? E aí vai atravessar assim? Uma PCX, ou daqui a pouco uma GEDMAX, scooters mais premium, mais sofisticadas, tal, com uma proteção melhor. Mas enfim, uma scooter, aí vai do gosto do freguês e tudo mais. Ah, eu já sei dirigir carro, sei como funciona o câmbio, embreagem, arrancada, acelerador, câmbio, freio, tá? Ah, não, então tá, aí você abre a possibilidade, então, de uma moto pequena, notem, moto pequena, nada de moto média, tal, uma 125, no máximo uma 150, de preferência uma moto street, uma moto convencional, que não tenha que levantar muito giro. Por exemplo, não vai dar uma MT-03, uma R3, né, uma coisa assim, até porque essa aí já é considerada uma moto média pela potência, né, apesar de ser uma 300. Então, já parte ali pra sua motoneta, sua BIS, sua Titan 150, 160, se a pessoa é mais alta, ela pensa também, daqui a pouco, numa BROS, numa CROSS 150, numa BROS 160, eventualmente, se a pessoa já sabe um pouquinho, aí você vai aprofundando, né, uma XRE 190, pra quem quer fazer algumas viagens, tal, e assim vai. Galera, não tenha pressa de ter logo uma moto grande, tenha pressa em aprender logo, porque o trânsito tá tão complicado, a necessidade da atenção no trânsito, mesmo andando em qualquer lugar, como aqui, por exemplo, que aparentemente é sossegado. Mas um carro desses pode entrar a qualquer momento nessa frente, de preferência para aprender a andar de moto. Se você tem medo, compre uma moto usada, se cair, caiu. Deixe pra comprar nova depois que você já sabe, pra desfrutar dela. E, realmente, eu não recomendo vídeo curto, tá? Ah, mas eu já ando de carro, tal, andei bastante bicicleta e tenho equilíbrio, posso ir pra uma 500, tal? A 500X, por exemplo, até considero uma moto relativamente dócea, mas já é uma moto mais pesada, já tem a questão da altura, ela não é muito alta também. Mas eu não recomendo, eu sempre vou recomendar e vou dar essa opinião em todos os canais que eu comentar desse assunto. Vai com calma, um passo de cada vez, pega leve. Espero que ajude nessas dicas, qualquer coisa comente, pergunte mais nos comentários, a gente sempre responde a todos e a todas as perguntas, desde que sejam, obviamente, dentro de uma educação e uma normalidade. Valeu, um abraço a todos, fui!